Azevedo, boa tarde. Primeira pergunta do Samuel Rezende dos Superesportes. Felipe, com a mudança no ataque do América, houve mudanças significativas para você em termos de posicionamento e ou orientações táticas do Marquinhos? Como você avaria seu entrosamento com os novos companheiros e as diferenças em relação ao ataque da temporada passada? É verdade. Ali na frente a gente perdeu dois jogadores que vimos jogando mais, né, que é o Ademiro e o Zarat. O Zarat, entraram ali o Paulista, vem jogando o Mateuzinho, o Everaldo também. Muda um pouco a questão da característica, né? O Paulista é um cara mais de área, o Zarat é um cara mais de condução de bola, né? Um cara mais pensante. Mas do outro lado eu acho que as peças são iguais, o Ademiro é um cara de velocidade e os outros dois também. É, entrosamento a gente está adquirindo aos poucos, né? Nos treinamentos, nos jogos, é difícil você já criar uma identidade com outros jogadores, né? Isso aos poucos vai sendo criado. Eu tinha já um entrosamento muito grande com o Ademiro já de outros anos aqui no América. Mas a gente tem que superar tudo isso, né? A gente tem que fazer algo novo, algo diferente, né? A minha questão dentro de campo não mudou muito, né? Eu faço as mesmas funções que eu fazia o ano passado, né? E a gente está aos poucos adquirindo esse entrosamento para que a gente possa fazer uma boa temporada novamente. Pergunta do Emerson Romano da Rádio Tatiana. O que você conhece do adversário desta quarta? É o que o Marquinhos vem passando para a gente. Eu, particularmente, não conhecia muita coisa. Conversei um pouco com o Cáceres. Como ele é paraguaio, ele conhece muitos jogadores lá. Então, os jogadores do meu setor ali eu venho conversando com ele, perguntando algumas coisas. Mas são as informações que o Marquinhos vem passando junto com a comissão. Boas informações. A gente está bem municiado de informação em relação ao Guarani. E tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um belo jogo, porque isso ajuda muito a nossa equipe no desenvolvimento do jogo. Outra pergunta do Romano. Na sua opinião, como a América chega para essa estreia do Rio de Janeiro? Chega forte. Chega forte, como chegou no Campeonato Mineiro também. A gente vem se ajustando, se arrumando devido às peças que a gente perdeu no ano passado. A gente sabe disso. Mas a gente tem uma equipe forte, a gente tem um grupo muito unido. Todo mundo que chegou já está se entrosando ao nosso estilo de jogo. O América tem uma identidade de trabalho já de vários anos, uma espinha dorsal de jogadores que já estão aqui há bastante tempo. Isso ajuda muito. E esses jogadores que vêm chegando já vêm entendendo a filosofia de trabalho do Marquinhos. Então, a equipe chega forte, chega bem coesa para a gente fazer um bom jogo. Pergunta do Gustavo Guimarães, da Rádio Catolônia. Felipe, você já tem uma boa bagagem no futebol e já conhece de só para o nosso América. O que esperava com eles na Libertadores? A mesma superação que alegrou a torcida em uma dessas Copas do Brasil? O que seria para você o coroamento dessa fase que o América está vivendo dentro e fora dos gramados? Eu acho que por tudo que a gente vem fazendo, eu particularmente desde 2019 aqui dentro do clube, consegui o acesso, depois a permanência na Série A, a vaga agora na Libertadores. Eu acho que seria a gente entrar na fase de grupos. Eu acho que seria algo espetacular para mim, entrar ainda mais na história do clube. Ter colocado o América na Libertadores é algo que, sinceramente, a gente não imaginava na temporada passada, mas com muito trabalho, muito empenho, com esse foco que ele disse aí na pergunta, que a gente teve também na Copa do Brasil, que a gente jogou na semifinal. A gente conseguiu os objetivos e foi galgando e conseguiu essa vaga para a Libertadores. Então, acho que seria o coroamento, entrar nessa fase de grupos. Seria algo que a gente sonha muito com isso e vamos trabalhar muito, se entregar muito para conseguir. Pergunta do Paulo Galvão, Gustavo de Minas. Felipe, pela experiência que você adquiriu, inclusive jogando fora do Brasil, o que não pode faltar para o América em um jogo como dessa quarta-feira. É algo que o Marquinhos falou para a gente também durante a semana, que é ganhar as divididas, ganhar todas as bolas. O campeonato, a Libertadores é diferente, é um jogo mais pegado, um jogo onde as faltas são dadas muito raramente, então a gente já está sabendo disso. Então é um jogo de muito contato físico, um jogo que a gente tem que jogar forte, que a gente não pode tirar o pé de dividida nenhuma. Então a gente tem que jogar dessa forma, eu acho que a Libertadores é aquele campeonato que quando você vai jogar contra uma equipe menor do que a gente, a gente sempre está ali guerreando, lutando por todas as bolas. Então acho que é esse espírito que o Marquinhos vem passando. Claro que também tem a questão técnica, não adianta você entrar em campo também e só achar que vai ganhar na força. A gente tem qualidade também no nosso elenco, então a gente vai usar isso para tentar vencer. Outra pergunta do Paulo Galvão, a diretoria fez grande esforço e colocou os ingressos a preços populares. O que você pediria ao torcedor americano? Lotasse o Independência, né? Isso aí é algo que eu tenho certeza que amanhã vai acontecer, eu acredito muito no torcedor americano. Eu tenho uma imagem aqui na minha cabeça de 2019, no último jogo lá, que infelizmente não deu certo, mas o estádio lotado é um ambiente diferente, isso vai nos empurrar, vai nos dar força. Então eu já faço até um convite para o torcedor americano que ele possa lotar o Independência. Eu acho que é um jogo histórico, é algo que o torcedor americano já há muito tempo queria e estamos vivendo, então nós possamos desfrutar desse momento, sabe? E eles possam estar lá nos apoiando. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Eno Sabará e Eno Santa Luzia. Felipe, chega o momento do jogo mais importante da história do América. Depois de rodar o time no início da temporada, o elenco chega totalmente preparado e motivado para continuar fazendo história? Sim, sim, com certeza. Eu acho que você está jogando uma libertadora já é algo que não precisa de muita motivação. Amanhã se eu tivesse que ir para o jogo direto, sem preleção eu iria, porque não precisa ser motivado por um jogo desses. O Marquinhos fez esse rodízio, mas pensando nisso, para que nós possamos chegar hoje, chegar amanhã com as pernas leves, todo mundo num nível legal de cansaço também, de desgaste. Então eu fiz essa rodagem com os meninos também da base que subiram e nos ajudaram muito. Então chega todo mundo muito forte, todo mundo inteiro. Muitos jogadores que estavam de fora por questão física estão hoje dentro do processo. Porque a gente precisa de todo mundo para que a gente possa conseguir essa classificação. Pergunta do Marcelo Amorim da Rádio Eno Sabará e Eno Santa Luzia. Azevedo, qual é o ritual antes da estreia de um torneio internacional onde esses jogadores terão um papel muito importante? Cara, eu vou falar sinceramente, todos os jogos, os jogos importantes que eu disputei aqui no América, ou qualquer tipo de jogo, hoje eu não consigo pensar muito no jogo. Hoje eu estou mais relaxado, hoje eu estou mais descansando, hoje eu estou pensando mais em estar fisicamente bem. Então eu tento descansar bastante. Ali amanhã, depois do almoço, você começa a pensar realmente na partida. Mas eu acho que ao mesmo tempo que é um jogo muito importante para a gente, a gente tem que entrar com um pouco de leveza, desfrutar do momento. Eu acho que essa é a palavra, é algo que a gente sempre levou aqui no América, que nos fez chegar muito bem o ano passado no Brasileiro, que nos fez chegar bem na Copa do Brasil, na Série B em 2020. A gente sempre entrou para desfrutar dos jogos e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então é isso, é descansar bem e amanhã chegar com as perninhas boas, com a cabeça boa para fazer um bom jogo. Pergunta da Rosane Meirelles, da Rádio Super de Jornal do Tempo. Felipe, nos bastidores, durante os treinos e em casa, como vocês estão lidando psicologicamente com a estreia dos jogadores? É, como eu disse antes, eu sabia que tinha esse jogo, claro, a gente se prepara para ele, mas eu estou tentando levar com leveza, sabendo da responsabilidade, sabendo que nós temos que entregar muito amanhã, nós vamos entregar, mas eu acho que se você coloca muito peso, você acaba trazendo algo que vai te travar, não vai deixar você jogar o seu futebol que você consegue executar. Então é ter cabeça boa, cabeça leve, dar o apoio para os meninos mais novos também que estão chegando nessa, tendo essa oportunidade. Então a ideia é essa, é descansar bem e amanhã ir focado para fazer um bom jogo. Para encerrar outra pergunta da Rosane, e o que o América precisa fazer para não sofrer pressão no Guarani? Eu acho que fazer o nosso jogo, eu acho que o ano passado, quando nós pegamos grandes equipes aqui também no Campeonato Brasileiro, nós jogamos de igual para igual, com o São Paulo aqui, com o Flamengo, com outras equipes, porque nós fizemos o nosso jogo. A gente não tem que se adequar ao jogo do Guarani, a gente tem que fazer o nosso jogo, porque nós estamos em casa, o mando é nosso, então eles têm que se adequar ao nosso jogo. Então nós vamos fazer o que, nós sempre estamos fazendo os treinamentos aqui, para fazer um bom jogo e que nós possamos conseguir um resultado positivo para levar para lá uma vantagem. Valeu, Zinho. Valeu, obrigado.